Música Hello, minhas e minhas Está pronta a manhã de fazer essa festa? Faz tempo, já estou esperando Tá, a gente preparou as bexigas Como o pessoal viu no último vlog, tudo Mas vai ter presente hoje de novo, tá bom? Mas eu vou fazer a primeira É porque as minhas forçadas chegar Tem os seus pais, né? Então vamos pra lá amanhã Você vai ver, o cara vai gostar Você falou que o Renan está aqui no vídeo? Todo mundo já viu o Renan no vídeo passado Ah, então Acabei de acordar, ela me gravou Estava todo com o Ramela no olho Não, não Olha os minhas Gente, vamos lá então Que a gente vai mostrar pra Mãe Dud Como a reação dela Nossa Muito bonito a decoração Nossa, olha Olha essas coroinhas Nossa, muito obrigada Gostou? Obrigada mesmo A gente não conseguiu fazer essa capacidade Nossa, eu tenho certeza Mas olha esse aqui, esse arco Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu acho que foi perfeito Por que você falou que você tem certeza? Por quê? Porque não foi ela se quiseram Não, porque elas não iriam conseguir fazer isso não Não, e uma que tem outra também Eu vi o Luiz aqui em casa hoje É, não, e o outro... É, né? É, o dia inteiro Você ia saber que não foi a gente Imaginar que ia ter sido o Luiz que ia fazer Não, tinha capacidade É, né? Nossa senhora Ó, a mãe preparou um monte de comida E vamos fazer, parabéns Não, a mãe tem 72 Quem põe 74 lá É 47 Não, já é 34 Toca essa vela aí pra ver Isso dá azar que eu fiz Azar? Isso dá azar que eu fiz Toma, eu fiz Ó, que azar que Dá 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 azar que Você imagina cuidar com vocês Quatro sozinhos Você tá doido Coitado do pai É verdade Mamãe, então vai lá atrás A gente quer dar parabéns pra vocês E tem uma surpresa pra vocês Dizendo seus pra ver a surpresa Que tem Surpresa Que tem Soz Não, não, não Não, não Não, não Não, não Nós estamos com trauma Já disso Pode deixar eu acertar 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 Você tá enxergando Como é? Não, não Parabéns a você Essa data Veridade Na ser Espírita Muitos caros Que você Te dar Parabéns a você Mas eu só tava aqui Muita felicidade Muitos anos de vida Pra fofinha nada Tudo Como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É pique É pique Com fofinha 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 Obrigada Pagãozinho Foi ontem que eu falei parabéns É da Andréia É verdade É sorte Sorte? Sorte Eu sabia que É quando você acende várias vezes Eu apaguei a vela da pontinha Não tem os problemas Eu fico ligando o dia inteiro Sério? É pique Não, como que o negócio Acendeu só uma vezinha? A pâmela que ligou É, eu vou falar disso Você vai ligar uma vez? Só a sua Vai, vamos ver que agora vai Agora vai Não vai não Que isso? Sabe por que? Essa vela aí Eu acho que a vela não escolheu É, foi ela mesmo É aquela vela mais simples Agora vocês podem comer à vontade Não, não, não Eu quero saber pra quem É, primeiro presente Ó, Pana tá com fome, né Pana? Pão presente então Pão presente do dia a dia Ela já tava catando lá Ali, ó Tá ali Pode pegar já? Não, deixa aí No ano novo a gente dá pra ela Eu gostaria de ganhar isso Eu iria amar Macavu? Quadrado? É, quadrado Macavu Redondo Redondo É, vocês tão muito piadista Né, gente Não, não Mãe, ó Ó, você viu que é pesadinho O negócio é pesadinho Eu tô falando um pouco à frente Assim É, ai, é bom Viu? É um negócio de fazer panela de pressão elétrica Nossa, com aquela outra eu não conheço não É, só vem aqui Ai, que panela bonita Nossa, um gigante Nossa É um panela de pressão Nossa, mas é muito bonita Nossa, mas é muito bonita Nossa Nossa Aí aqui é só apertar o botão e pronto É Nossa, você gosta, olha É Dá pra fazer pudim, legumes, tudo Eu já sei Pensa que se o pai for embora Vocês vão saber usar isso aqui Pelo menos É verdade É verdade É boa Adorei, obrigada pra todos Obrigado Obrigado De nada, mãe Agora Eu economizei um iPhone Qual é o nome do bichinho, né? Airfryer 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 Agora podem comer, gente Pode atacar Olha isso aqui A família come bem Mas é que a gente ficou o dia inteiro esperando pra comer Foi isso também, né? É, foi isso A gente comeu, vocês comeram todos os assados e quase nenhum frito Esse assado dele é bom Esse assado tava muito bom É uma empadinha boa E esse daqui Deixa eu dar uma mordida pra vocês verem Qual é o que eu gostei mais desse, ó Tem É, sei lá Parece um frango Vê se é frango, gente É palmito Tô falando pra você Dá um frango aí, Drik Gordapan Palmito, você vê Então, ele disse que era palmito É palmito Não tem Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Palmito Palmito, é? Não é palmito? Então falei Palmito Ainda bem, Renan Porque eu jurava que era de frango Tem um comigo, ó A cor é igual É, bem parecida Eu vou comer Me dá aqui Tão tá chocado que o valor desse daqui foi 50 Brigadeiro, docinho por 25 reais É Cada um sai 50 centavos E é uma delícia Eu tinha de ninho com Nutella Tinha de cajuzinho, churros Ainda tem Brigadeiro Tem de tudo aqui E uma coisa legal É que vale ressaltar É que você deu coração, gente Desculpa até Saiu menos de 50 reais, gente A Pamela é muito humaníaca Muito barato, né, Renan? É, porque a gente comprou tudo na chá, hein Esses balão, ó Aqui você Eu também pedi balão, cara Aham Eu tô ganhando o mundo, cara Que que é isso? Tem balão Foi 60 reais, todos esses Você vai me dar essa comida aí, por favor? O que, pai? Pode me dar essa comida? O que vocês falaram de mim agora que eu sei? Eu não trouxe nada Você achou de muita maníaca, né? Não vai saber de nada Eu comi um, meu Deus O pai acabou, Caju? Quatro, dia 10 Dia 10, pai, Caju Nossa, não sei se vocês não queriam comer doce Ah, então eu comi seis, só Eu acho que tinha mais de sete, viu? Manhã, panelinha, vai usar amanhã, hein? Essa panelinha aí Essa panelinha aqui Nós vamos usar ela amanhã Porque hoje É, porque hoje ninguém vai querer comer nada, né? Mas eu queria comer pra testar É, mas não vai ser hoje, né? É, não vai ser hoje, não Olha aí Deixa eu ver como abre esse treco Peraí, peraí Tá aberto, pude Aí Tá amassada Vem amassada? Não, é assim Não, não Deixa eu ver Não é assim Nossa, não vem amassada ali aqui, ó Ah, não, tá faltando aqui, ó Tá até aberto aqui, a parte Amassou Vem amassada Nossa, vem amassada Amassou Mas é só trocar Amanhã tem sete dias pra trocar Não, você tem que ir amanhã trocar Amanhã Porque eu quero já, entendeu? Olha o chocado Vai ter umas coisinhas dentro também Até o risco Tá errado, fofinho Tá errado, fofinho? Não tô vendo nada aqui Você quer saber Não, ó, peraí Agora é, agora tem que ser Aí Aí, foi já Não é assim, ó Que é assim Isso A graalha de Eeeeeee Isso Ó E aí Um papalena Ninguém vai comer mais nada? Nossa Só trocar assim de bolo Que a papalena vai cortar agora Nossa, mas teu pai já comeu A Deve já comeu também Não, mas corta assim de bolo Aí você escolhe Pra ter fio pra dar De novo Escolhe a pessoa Vai, tudo bem Vamos ver pra quem Ela vai dar Ah, todo mundo já sabe Pra quem eu vou dar Eu tenho certeza Eu fiquei pensando Mas eu quero ver Quando for o teu aniversário Quem é o primeiro Obrigada, meu amor Ai, que surpresa Ai Que surpresa Surpresa aí É surpresa, né? Ai, já Ai, já Que eu até sabia Eu não sabia Vai comer Ai, pai Olha Saiu todo um coisinho Ele tem todo o assusto Mas deu errado, né? Eu queria ter a plenitude da minha mãe Eu ia tirar uma foto amanhã Pedindo que era Não, pai, você pode tirar Vou botar no dia 30 É guerra agora? Gente, esse bolo é o único que a gente come Que é abacaxi com coco, viu? É É o melhor que tem Eu não ia comer nada depois Já tô comendo dois pratos de bolo já Sem você, mamãe Então acabou o vídeo por aí Cachorros magros Comendo e indo embora, né? Ah, cara Tô tão bonitinha aqui Nossa madrugada Nossa madrugada Eu tô pensando em fazer um vídeo Tipo, pai 24 horas aqui na decoração Pô, filho Encerro o vídeo Não adora deixar o pai sem graça Botando a câmera nele Então, gente, ó Se vocês gostaram Deixa o like Comenta aqui Qual que vai ser o tema da Jaque Então, pessoal Deixa o like Se vocês gostaram, tá bom? Comenta aqui Beijinho Beijinho Que? Tá de boa da cabeça aí, ó Não é mais problema não Beijinho e tchau